Você diria para mim, rapidamente assim, que você, sei que ator não é médium, sei que ator interpreta, mas você diria para mim que você se permite ser habitado pelo personagem ou se permite habitá-lo? O que eu quero saber de você é o seguinte, como é a convivência com os personagens em período de trabalho, mas fora do ambiente de trabalho? Você está com uma peça agora, mas você não está na peça, você está empacada, mas você tem uma convivência, você pensa neles fora do trabalho? Sem dúvida, sem dúvida você pensa. Olha, eu acho que tem assim, esse é um ponto primordial na carreira do ator. Você tem que se instalar no personagem, mas lá em cima tem uma luzinha acesa o tempo todo dizendo não, você não é o cara, senão você pira, você vai longe. Eu já tive experiências muito assustadoras com relação a isso. Eu fazia um personagem, uma peça até que eu ganhei prêmio de melhor ator, era Inimigos de Classe, um texto do Nigel Williams, um autor inglês, em direção do Marshall Aurelio. Esse personagem, essa peça, ela contava a história de cinco estudantes fora da lei que conviviam numa escola inglesa e eles eram relegados por todos, porque eles eram transgressores, eles eram violentos e tal. E a peça começa com esses cinco alunos dentro de uma sala esperando um professor para dar uma aula. E esse professor não aparece. Então, um deles lá fala, bom, se não aparece ninguém, então cada um vai dar uma aula do que faz melhor. E o meu personagem era muito violento. Ele fazia, ele era muito violento. Então, ele começou o processo, assim, as pessoas me olham e falam, não ser o cara mais doce do mundo, ser o cara mais calmo do mundo. E, na verdade, eu sou a pessoa mais controlada do mundo. Aí, o Márcio Aurélio, que, aliás, ganhou o prêmio de direção naquele ano também. Qual que era a peça? Inimigos de Classe. Inimigos de Classe, tá. Essa peça, o Márcio Aurélio ganhou o prêmio de melhor diretor, eu ganhei o prêmio de melhor ator, e o Marcelo Andrade ganhou o prêmio de revelação. Foram três prêmios essa peça. E, o que aconteceu? Ele começou a desenvolver o processo, e eu comecei a responder esse processo. E aí, eu comecei a perceber que isso mexia demais comigo. Mexia demais, 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 demais. E eu não tinha a experiência que eu tinha de, vamos dizer assim, de modular. Aquela luzinha que tem que estar acesa, eu não fazia ideia do que ela, do que, para que ela servia. E isso começou, de uma certa forma, depois de um tempo mexendo com essa coisa da violência, com essa coisa da violência, começou a alterar um pouco o meu dia a dia. Eu comecei a ter reações fora do palco, que me assustavam também. Às vezes, eu acordava no meio da noite com uma pressão muito grande na altura do chacra, do estômago, do coisa aqui, e a vontade que eu tinha era de me rasgar, de cortar. E, às vezes, eu levantava num ímpeto de violência e dava soco na parede. A minha mulher ficou muito assustada. E eu também fiquei muito assustado. E eu comecei a ter reações extra-palco que eram meio controláveis. E eu tinha um medo muito, muito grande de fazer o espetáculo, porque eu tinha medo da minha própria violência. Eu gelava, eu rezava por Deus. muitas vezes, eu rezei para o espetáculo acabar para não continuar, porque eu tinha um medo incrível, porque quando eu entrava, eu soltava o violento, o meu violento, para fora. Eu vou fazer o espetáculo.